O nome eu não me recordo, mas não é uma empresa onde a Odebrecht aparece no nome da conta. Eu não sei se o Beneficial Owner dela é o Odebrecht. Descontrolada formalmente pela Odebrecht de alguma maneira ou era uma empresa que se prestava a esse tipo de... Eu não consigo responder para o senhor. Eu sei que foi um pagamento que me foi dado em R.V., mas eu não tenho certeza da empresa. Só um segundinho. Tem uma interrupção aqui do vídeo. Vou interromper aquele ali também, porque é uma hora. Então, deixa eu só dizer que vai ser interrompido o vídeo, que ele já foi interrompido. É, já foi interrompido primeiro às 16 horas e 20 minutos. Tá certo.